A Avenida Paulista se tornou o grande centro financeiro da metrópole. Porém, não são apenas as grandes transações que fazem parte do cenário econômico da avenida. Por todos os lados, os vendedores ambulantes seduzem os consumidores com uma grande variedade de produtos, desde bateria para celular até pão de queijo, guarda-chuva e DVDs. No vai-vem de pessoas e carros e no cinza dessa selva de pedra, encontramos um pouco de colorido nessa esquina. Uma esquina estrategicamente bem localizada, essa banca de flores, situa-se aqui, em frente a seu subtalmaternidade. Vamos até lá para saber detalhes de como é esse comércio. Há quanto tempo você está aqui nessa esquina? Tem dois anos. Os dois anos? E o teu ponto aqui é muito bom? Você vende bem? Como que é? As pessoas que te procuram aqui? Mais ou menos, viu? Aqui dá para nós ganhar o nosso feijão, o nosso arroz. Que tipo de cliente você tem aqui? Aqui a gente tem... Aqui é o pessoal da rua mesmo, que passa e compra. Você vende mais para as pessoas que vêm até aqui ao hospital visitar algum doente? A gente vende para o hospital e vende para o pessoal que passa na rua mesmo. E quais os tipos de flores que você tem aqui? Tem a berguna. Sim. Tem a margarida. Tem o ciclone. Alisianos. E rosa. Girassol. Girassol. E o preço, como que é? O preço varia, viu? Como que é o preço de cada uma? O preço é assim, de 15 reais, de 5, de 10. Assim, ó. De 15 reais. E as rosas saem por quanto? A rosa sai 1 real a unidade. A unidade? E o ramalete? O ramalete sai por 12 reais. E na hora da fome, não tem erro. Na Paulista, as opções são variadas e até bem baratas. 3, 8, 1, 1. O que você costuma comprar aqui? Já tem uma frelesia fixa? Tem. Ó, desde o gerente de banco, que vem aqui no funcionário do banco, como funcionário de obra. O mínimo que eu vendo é de 150. 150? A 300, 350. Qual que é o segredo do sucesso desse seu pão de queijo? Ah, o segredo é porque o pão de queijo caseiro, né? Que é aquele feito em casa, esse pão de queijo, ele é quente. E esse é fabricado propriamente pra vender frio, né? Esse é o segredo. E vender aqui na Paulista é bom? É da hora. Vem várias gente bonita, diferente, vários homens. Dá pra vender legal. O que você costuma fazer aqui na Paulista? Eu sempre venho pra cá, trabalho. Mas, assim, sempre que precisa, assim, eu tenho alguma coisa aqui. Então, se eu preciso de óculos, tem lá perto do Stand Center. Se eu quero um CD, até de música latina, agora tem CD de música latina que eles sempre vendem aqui. Então, é engraçado ver como a Paulista consegue reunir tantas pessoas que são diferentes em um só lugar. E, assim, quem precisa sempre acha alguma coisa aqui. Avenida Paulista Um dos maiores centros econômicos financeiros do mundo. Aqui estão movimentados diariamente milhões de reais. E é atrás desses milhões que muitos paulistanos vão em busca. Mas de uma maneira um pouco diferente. Com o prêmio da Mega Sena acumulado, é comum encontrarmos muitos movimentos em casas lotéricas. O preço chega até a um milhão. Pois então eu vou lá agora fazer a minha chazinha. Bom, vamos fazer o pagamento agora e torcer para que consiga essa bolada. Mas não é apenas aqui que podemos encontrar o movimento. A repórter Carolina está em outra lotérica. Pois é, João. Estou aqui em outro shopping da Avenida Paulista e vou conferir como está o movimento aqui na casa lotérica. Você costuma visitar bastante as casas lotéricas? É, escoradicamente. E o que trouxe o senhor hoje para fazer uma fézinha? Uma fézinha é sempre bom, né? Se você ganhar um dinheirinho dá para resolver alguns probleminhas, né? É, mas nem só na Mega Sena os jogadores apostam. Eles também apostam em outros jogos. A Loto Mania, a Duflacena, a Aquina e a Lotel. E sem esquecer, é claro, do famoso jogo do bicho. O sorteio corre dia 19 às 20 horas. E não esqueça de conferir. Boa sorte para o meu posto andando. Para você também, né, Camila? É, afinal eu também fiz o meu jogo. É difícil imaginar um lugar como esse em plena Avenida Paulista. A Casa das Rosas foi uma das últimas casas a serem construídas na época dos Barões do Café. Ela foi idealizada em 1930 pelo escritório de Ramos de Azevedo para servir de residência de uma das filhas do arquiteto paulista. E ela foi habitada até 1985. O Jardim da Residência foi inspirado no Palácio de Versalhes e abriga um grande roseral, que dá nome à casa e a uma atração à parte. As janelas redondas eram comuns em sótãos. Um enorme vitral colorido, assinado por Carlos Sougnit, decora o hall de entrada. Como era de costume, entre as famílias abastadas da época, tudo foi trazido da Europa. O mar moletariano para o revestimento, os vidros e cristais belgas, assim como as ferragens inglesas e escocesas. O banheiro em Art Deco teve as suas louças rosas trazidas da Inglaterra. O governo do estado transformou a Casa das Rosas num espaço literário de poesia. Na livraria da imprensa oficial, é possível adquirir os títulos editados pela empresa, além de edições realizadas pelas universidades paulistas. Existe também uma biblioteca circulante especializada em poesia. O acervo de 35 mil volumes na biblioteca do poeta, tradutor e ensaísta Arouto de Campos está à disposição do público na Casa das Rosas. A família doou o escritório do poeta, que será reproduzido em uma das salas da casa. Estamos aqui com o Frederico Barbosa, o diretor da Casa das Rosas, que irá nos dar algumas informações. Frederico, quem mantém a casa? Olha, a Casa das Rosas é mantida pela Secretaria de Cultura. Ela é administrada pela Secretaria, pelo DARC, pelo departamento, que administra atividades culturais pelo estado todo. Chama-se DARC. Uma coisa importante de informar a vocês é que a casa foi mantida através de um acordo que o governo estadual fez com a família, com aqueles que detinham aqui o terreno e tal, a possibilidade de construir o prédio que fica aqui atrás, em troca de não destruírem a casa. Algumas pessoas pensam que o prédio é que mantém, em termos econômicos, a casa. Não é nada disso. Quem mantém, em termos econômicos, é a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. A Secretaria promove cursos, basicamente, são os cursos que estão acontecendo agora, que vários professores estão ministrando, e isso é pago pela Secretaria. A Secretaria promove apresentações, recitais, saraus, enfim. Tudo isso é promovido pela Secretaria Estadual de Cultura. A Casa das Rosas localiza-se na Vida Paulista, número 37. Funciona de terça a domingo, das 10 às 18, inclusive nos feriados. O telefone para contato é 3285-6986. Aterrissamos aqui na Avenida das Acácias. Não seria a Avenida Real Grandeza? Nem a Avenida das Acácias, nem a Avenida Real Grandeza. O nome, na verdade, é a Avenida Paulista. E a nossa aventura começa aqui, no coração de São Paulo. Venha com a gente. Há mais de um século, antes de receber o nome de Avenida Paulista, outros nomes foram cogitados. Logo de cara, percebemos a importância dessa avenida, que abriga o maior centro empresarial e financeiro da América Latina. É um polo de decisões que pode até ser comparado à 5ª Avenida de Nova York. Em média, 500 mil pessoas de todo o mundo circulam na região todos os dias, trabalhando, estudando, negociando, ou como nós, a lazer. Como toda cidade é grande, o contraste entre a riqueza e a pobreza existe. Nesse nosso passeio pela Avenida Paulista, conhecemos Luiz Carlos, um morador de rua apaixonado pela avenida. Primeira vez que você está na Avenida Paulista? Não, só aparece. O que você acha da Avenida Paulista? Eu acho uma sensação nacional, conhecida nacionalmente. E é que você está aqui na Paulista. Tudo bem, obrigado. A Avenida Paulista também tem seu lado verde. Na Alameda das Flores, você pode sentir o cheiro das flores e o som dos passarinhos. Depois de andar pela Avenida Paulista, debaixo da garoa, nada melhor do que sentar e engraxar o sapato. Não é mesmo? Ah, claro. Esse é o X da questão. E nem todo mundo é de fé. Em plena movimentada, a Avenida Paulista encontra esse cafezinho tranquilo para aproveitar o final da tarde. Estamos aqui no Citibank para mostrar para vocês uma exposição de fotojornalismo. A exposição é uma parceria entre a Agência Estado e o Espaço Cultural Citigroup e faz uma retrospectiva das melhores fotos de 2004. Encerramos aqui nossa aventura pela Avenida Paulista. Nem nossa produtora Karina resistia a um cafezinho. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho